A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí é meio tenso né, cê não conhece que lugar é esse O que se passa nesse lugar Muitos lugares nesses últimos 1 minuto aí Que eu fiquei falando Que absurdo Daqui a pouco aquela Meu cooperador vai pro nível 2 A gente libera na nível 2 E ganha mais Mais skill para colocar. Vai ter muita coisa. Vai ter muita opção, na verdade. Será que vai ter algum boss aqui? Vamos lá. Lucca, que nada vai acontecer. Eu não estou com esse bichão. Está bom. Agora não está. Não tem nada. Não vai acontecer. Não o seu inimigo é ele. Eu sei que a gente está fazendo algo buraco. O que é isso? O que é isso? Você está tudo bem, mas... oi quase não quase não faltou 60 ainda tá longe mas que eu saio ele termina e não é termina e foi por 10 que não terminou digo e por pouquinho que quase não termina a nossa volta até ele já tá quase completo que diabos em sessão citados e aí tá bom salvar o jogo e subir então e aí e aí e aí e aí e aí E aí? É isso aí! É isso aí! E aí Há naれる na Tô me lhe Do nada mano, o bicho veio assim A energia é só para mim O que é isso? O que é isso? Isso é um maldito. Não é para o que você será disso. O que eu acho que é que eu quero fazer isso? E eu vou perguntar para o livro de Fortaleza. Não sei o que você pode fazer isso ao final. Estou certo. A CIDADE NO BRASIL Foi exatamente o que eu comentei e eu vou melhorar, mas não sabia que era agora também. O que é isso? Eu acho que você pode ir embora. Mas eu acho que você está mortando. O que é isso? É verdade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que ir! Ah... Ei... Espere! Ah... Seguiu, você vai! Eu... Hum... Ei, eu vim! Ei, não se esqueça da sua casa! O que é? Ah... Certo! O que é isso? 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 O que é isso?